Já assim nós vamos cantar uma música que é também uma adaptação, que é só aquilo que a gente sabe fazer. Não sabemos fazer mais nada do que isto, que é dedicada a um grupo de pessoas, aliás indivíduos, que andam aí controvantes. Nós gostamos muito deles, às vezes, mas são elementos necessários na continuação do nosso trabalho. Esta música é para os calouros de desertona, aliás, mais propriamente para os camelos. Não batam palmas, que não é preciso. Não, não, eu disse para não, eu disse para não a dele. Obrigado. Esta música é agora a girar nas rádios, é da autoria do Miguel Araújo, mas foi celebrizada pelo António Zambuxo, certo? É isso? Zambuxo. A música original chama-se Pica do 7. Nós convertemos isto no picar as 10. Vamos a isso? De manhã cedido, eu salto do ninho e volto para o lúdico. A turma do revés, vou picar as 10, até hoje o vez do lúdico. Era o que eu mais queria, se me pudesse unir, há tudo no passar. Mas meu braço esquelético e andar etilético não estão a ajudar-me. A cada saída, eu tempo pela vida, não posso beber. De um modo frenético, o meu braço esquelético começa a tremer. Se há relações que rio, o teu outro afila e eu fico na. Sou uma mulher de jeito, dos que saio do reto, só faço merda. Ninguém acredita ou estava em que fim de onde deu o coração. Quando o mundo me apanha, o vice é verdeira e eu caio no chão. Pois na maluqueira, a minha covilha, mais nada me dá, a pica que a vida de turma me dá. Que triste fadar, ser do medalho, mas não torço o nariz. Nunca foi para mim tocar mandolim, mas eu cá sou feliz. Mas se me perguntares, e que tal estudares, eu vou-te a estudar. Animar esta pessoa é o que eu me vou contar. É o que eu só quero fazer. Quando é isto, ninguém acredita no estado e que fim de onde deu o coração. Quando o mundo me apanha, o vice é barranha e eu caio no chão. Pois na maluqueira, da minha covilha, mais nada me dá, a pica que a vida de turma me dá. Mais nada me dá, mais nada me dá, a pica que a vida de turma me dá. Mais nada me dá, a pica que a vida... E a pica que a vida de turma me dá. Obrigado!